Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Quarta-feira agitadíssima, só notícia bomba, né? Jornalista Glenn hoje soltou mais uma notícia bomba que encaixa com tudo que está acontecendo no Brasil hoje Usou a inteligência, ele está esperando os momentos certos ali para soltar as notícias Achei que ele tinha desistido, mas tem outras coisas também, né? Muita coisa acontecendo no Brasil, Brasília, tá ó Os caras estão se revirando lá dentro, correria com medo de que o poderoso chefão seja empichado E acabe sobrando para os amigos também Eu acho que não tem como sobrar para eles, porque eles até o momento não chegou ali Metendo a mão, igual uma única pessoa vem fazendo, né? Quero deixar os créditos ao Revista Oeste Pedir a você que ainda não é inscrito, botão abaixo, deixa o like Nessa terça-feira, novas mensagens divulgadas pela Folha Expõem ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal Para intensificar ações contra o X As conversas de auxiliares do ministro do STF mostram que depois de Elon Musk adquirir a rede social Moraes determinou a elaboração de relatórios e afirmou que aplicaria sanções à plataforma A troca de mensagens aconteceu em 17 de março de 2023 Cinco meses depois das eleições presidenciais no Brasil Num grupo de WhatsApp, o juiz auxiliar de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Marco Antônio Vargas Conversa com integrantes do setor de desinformação do TSE Sobre um assunto que não tem nenhuma relação com temas que são da alçada da corte eleitoral Vargas solicita o contato do representante do X no Brasil Para tratar da remoção de uma publicação com críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao governo Lula A respeito da soltura de presos envolvidos no 8 de janeiro No trecho divulgado pela Folha, Vargas reencaminhou uma mensagem do próprio Moraes que dizia Então vamos endurecer com eles, prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news Vou mandar tirar, sou pena de multa A mensagem foi acompanhada de um recado de Vargas Aspas aqui Vamos caprichar no relatório para esse fim Ana, começamos essa rodada com você Essa é a mais nova reportagem publicada pela Folha de São Paulo Desde que eles começaram a publicar essa série de reportagens Essa troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes E agora, queria só que a gente voltasse na tela Para a gente mostrar aqui para quem nos acompanha A troca de mensagens Quando o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes do TSE O Marco Antônio Vargas encaminha uma mensagem Escrita pelo ministro Alexandre de Moraes segundo reportagem da Folha A gente tem essa tela para a gente exibir aí Está aí, essa mensagem foi escrita pelo ministro Alexandre de Moraes segundo a Folha Então vamos endurecer com eles Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news Vou mandar tirar, sou pena de multa E aí, na sequência, vem a resposta então do juiz auxiliar Marco Antônio Vargas Que diz, vamos caprichar no relatório para esse fim É isso, Ana Depois do usar a criatividade, agora tem essa nova diretriz aí Vamos caprichar no relatório de um pedido do ministro Alexandre de Moraes E imagine só, Paula, o que mais vamos encontrar O retorno aqui está aberto para mim, pessoal Dos outros microfones Depois do... Vamos usar... Use a sua criatividade, como você muito bem disse, Paula Agora temos o... Vamos caprichar no relatório para esse fim Que fim? Que fim? Que fim é esse, né? É o fim antidemocrático É o fim contra as nossas instituições É o fim das perseguições políticas que não pararam Desde quando o presidente Jair Bolsonaro entrou no poder Logo depois daquela eleição Pouquíssimo tempo depois Houve essa batida das perseguições políticas Jornalistas, cidadãos, políticos, parlamentares alinhados Com o espectro político-ideológico da direita Veículos de imprensa E agora, diante desses 6 gigabytes O que esse material está sendo revelado E dá até um frio na espinha, viu, Paula De pensar o que mais O que mais nós vamos encontrar nesses 6 gigabytes Será que vamos encontrar Coisas sobre as eleições de 2022 Sobre as perseguições, as prisões ilegais Enfim, vamos caprichar no relatório para esse fim É o mesmo modus operandi, Paula Do que nós ouvimos sobre a revista Oeste Olha, eu procurei, mas só tem matérias jornalísticas Use a sua criatividade E aí o talhaferro responde Vou dar um jeito, risos Então, é a mesma coisa É a mesma batida inconstitucional Ilegal, imoral, tirânica Conversas, nada republicanas Que nós só veríamos em países Submetidos a regimes totalitários A grande preocupação que nós temos hoje É que por mais que todos esses regimes totalitários E ditadores Eles tenham esse tipo de conversa É esse nível de conversa As páginas da humanidade mostram Que normalmente ali no executivo É o presidente, é o ditador E tem ali a sua polícia secreta E tem o seu, né, o bracinho ali no judiciário No Brasil, vem do judiciário Vem da suprema corte Vem da corte que deveria ser a mais respeitada da nação Da corte que deveria ser aquela Ou pelo menos ministros, né E seus asseclas ali Nem, não são todos Mas essa composição como um todo E de uma certa forma Coloca para a nação Que o modus operandi é esse Esquecer as leis Essa é a preocupação, Paula Porque a quem nós vamos recorrer no Brasil? Se lá em cima A suprema corte está violando Todas as leis Violando a constituição Violando a moralidade de uma nação De sequer ter o debate público entre eles Ontem nós falamos aqui sobre isso Nem entre eles agora Eles conversam virtualmente Escondido Todo mundo com a luz apagada Fechem as cortinas E a gente vai decidir Porque esse povo chato Que resolveu gostar de política Não tem que participar do debate público É por isso que tem esse tipo de conversa Portanto, a pressão neste 7 de setembro É para que Rodrigo Pacheco Coloque logo esse processo de impeachment De Alexandre de Moraes Porque o nosso país Vai estar em ruínas Em pouquíssimo tempo Se o Senado não retomar as rédeas Da proteção à nossa constituição Bom, Pioto, também quero ouvi-lo E vale lembrar Que essas mensagens Que foram reveladas pela Folha Na reportagem de hoje São de março de 2023 Portanto, cinco meses depois Das eleições 2022 E aí, há uma mudança Na postura do ministro Alexandre de Moraes Em relação à Rede X Que começou a se recusar A banir os perfis Como ele vinha solicitando Impondo ordens E aqui eu quero trazer Porque a reportagem da Folha Mostra que essa mudança E essa virada de chave Ocorreu em 17 de março de 2023 Depois de uma mensagem Que nós, inclusive Enquanto eu trazia a notícia Exibimos na tela Que foi uma mensagem Que o juiz auxiliar O Marco Antônio Vargas Juiz do TSE Encaminhou nesse grupo De WhatsApp Que seria a publicação De uma mulher Que comentava a respeito Da soltura dos presos Pelo 8 de janeiro Está aí na tela Para quem nos acompanha Foi o Tribunal Internacional Mula, Xandão E esse governo usurpador Estão sendo acusados De crime contra a humanidade Prisões, ilegais, tortura Campos de concentração, mortes Então, segundo a Folha Em virtude dessa publicidade Moraes resolveu endurecer E mandou aquela mensagem Para o Vargas Dizendo vamos endurecer Contra a rede X Temos aí a outra mensagem Só para a gente reforçar Aqui o que mandou Bom, depois a gente coloca Na tela, então Essa daí, na sequência Da troca de mensagens Essa mensagem foi escrita Pelo ministro Alexandre de Moraes Mas aquela mensagem motivadora Que o X se negou a tirar Dizendo que aquilo não tinha nada a ver Com o período eleitoral Porque não tinha realmente Nada a ver com o período eleitoral Onde é que aquilo Cria algum problema Para a democracia brasileira É a opinião de alguém É só a opinião Se exagerada ou não Se baseada em fatos ou não É se alguém se sentir Eu duvido que No devido processo legal Sobre o Estado Democrático e Direito Até outro dia Um juiz de primeira instância Levaria isso a sério Porque precisa ter ofensa Crime contra a honra É ofensa E você precisa ofender O aumentativo de Alexandre Não é ofensa Dizer que o Tribunal Internacional Pode julgar esses casos Também não é ofensa É só uma constatação Que pode estar amparado Ou não nos fatos Dizendo, obviamente Que tinha presos políticos No Brasil É opinião Ou seja Nada disso é coberto Pela legislação brasileira E aí o X Obviamente Veja só que coisa importante Isso daí O X Uma empresa estrangeira Olha para a legislação brasileira E diz o seguinte Olha, isso não se aplica Eu não posso fazer isso daqui Porque eu estou indo contra a lei E Ana sempre nos lembra aqui Que as empresas americanas Têm um compromisso interno No país Nos Estados Unidos De não, obviamente Afrontar as legislações De outros países Onde elas atuam Porque senão Elas respondem internamente Nos Estados Unidos Onde fica a matriz Ou seja De novo Tudo que a gente está dizendo aqui E está reforçado nisso Os funcionários do X Disseram Olha, não é período eleitoral Onde houve A aplicação de uma série De exceções E isso Precisa ser bem explicado Novamente Ainda assim Ablusivas Mas enfim Mesmo fora do período eleitoral Bom, a lei é essa Acabou Chega Desse desatino E outra Por que o TSE Está atuando fora Do período eleitoral Em relação A opinião de pessoas Também não é assunto Do TSE Ou seja A plataforma Com os funcionários Aqui no Brasil Os representantes Que existiam Aqui no Brasil Quando você ainda Tinha a esperança Do devido processo legal De que ninguém Seria preso De forma arbitrária E se fosse preso Obviamente teria também Acesso à defesa E a recurso A empresa tinha Portanto representantes Aqui os tirou Justamente porque Começou a temer A balbúrdia jurídica No Brasil Ela foi lá e disse assim A segunda lei brasileira Não posso fazer isso Ela só usou Os parâmetros Da legislação brasileira Da constituição do país Aí os juízes lá do TSE Se incomodaram com o fato Levaram o ministro Alexandre de Moraes Que depois dá uma ordem E fala Vamos endurecer Ou seja Onde é que isso tem De legalidade Daí você justifica Inclusive O que diz aquela mensagem Originária Ou que originou Todo esse debate Claro que isso precisa Ser julgado por uma Entidade superior Porque a gente está Com um problema Dentro do Supremo Tribunal Federal Além do que Não era o juiz Natural da causa Não tinha absoluto Nenhuma razão De estar acontecendo ali Enfim Esse é o ponto Está ali E essa nova denúncia Da Folha de São Paulo Explicita isso De maneira eloquente Então de novo O X estava obedecendo A legislação brasileira E agora está sendo punido Por isso Augusto Só mais uma informação Porque esses diálogos Aos quais a Folha Teve acesso E que publicou Na reportagem de hoje Que faz parte Da série De reportagens Fazem parte Esses diálogos De um grupo De WhatsApp Formado então Pelo juiz auxiliar Do ministro Alexandre de Moraes No TSE Tribunal Superior Eleitoral O Marco Antônio Vargas E também integrantes Daquela assessoria especial De enfrentamento A desinformação Que era a EED Que virou CIEED Também do Tribunal Eleitoral E o curioso também Que a reportagem Chama atenção É que essas mensagens Não tem nenhuma relação Com as eleições de 2022 Cinco meses depois Perfeito Perfeito Ele continua usando A chamada justiça eleitoral Como um puxadinho Do Supremo E da própria Polícia Federal Eles agem como Investigadores Voltando as palavras Está aqui na manchete Da Economist O todo poderoso juiz Que está enfrentando Elon Musk Correto seria O juiz fora da lei Que está perseguindo também Elon Musk Elon Musk É isso aí Não adianta jogar Com palavras Não Eles usam Leis intervencionistas Do Brasil Sobre liberdade de expressão Peraí Isso é censura Tem lei nenhuma Que autorize O que ele está fazendo Alexandre de Moraes A Constituição Aliás Repito Proíbe E é o recomeço Da série de reportagens Do Glenn Green E mostra que lá vem coisa Lá vem coisa Não acontece por acaso E não adianta nada Dizer que o Alexandre de Moraes Tem um ego gigante Isso é verdade E muita coragem Coragem a gente tem Para diferentes coisas Eu sempre digo Que é preciso ter muita coragem Para certas demonstrações De covardia Nesse caso Coragem do que? Coragem de enfrentar De rasgar a Constituição diariamente? Eu prefiro tratar isso aí Como um caráter temerário É diferente do corajoso É o temerário Eu sinto que não conhece limites Porque isso é uma forma de loucura De loucura Coragem é outra coisa No Brasil hoje Coragem é dizer Porque eles estão agindo fora da lei Eles é que estão agindo De modo temerário Agora dizer isso aí Fazer constatações No Brasil hoje Ficou perigoso E tem gente que sente medo Com razão Eu compreendo Aqui a gente não tem não Não estamos fazendo nada De ilegal A menos que seja considerado ilegal Pelo ex-promotor Alexandre de Moraes Defender a Constituição E o cumprimento das leis Só isso Deixa eu aproveitar Das boas-vindas Boa noite a Silvio Navarro E ouvi-lo aí Sobre mais essa reportagem Publicada pela Folha Silvio Que revela aí agora Essa mensagem Do ministro Alexandre de Moraes Que foi transmitida Foi compartilhada Nesse grupo de WhatsApp Pelo juiz auxiliar Do TSE O Marco Antônio Vargas Pedindo aí Para endurecer Ações contra a rede X De Elon Musk Boa noite Boa noite Paula Pioto Você me ouve Paula Estou ouvindo Boa noite Paula Pioto Augusto Ana Eu estou me ouvindo aqui Bom meu povo É isso aí né O jornalista Glenn Voltou a postar Estávamos com medo Achando que ele tinha Arregado Que tinha recebido Alguma ligação Alguma coisa Mas não Ele voltou a postar Ele está sendo Um estrategista Como em uma batalha Eu já falei Algumas vezes aqui Os lados Vão mostrar Um vai mostrar O que parece Ou os dois lados Às vezes vai mostrar O que parece Que tem Mas não tem Que é o caso Do lado Do poderoso chefão Ele está mostrando O que parece Mas ninguém Morre abraçado Com ninguém 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 Nós seres humanos Somos seres egoístas Ninguém morre abraçado Com ninguém Essas fotinhas Que está rolando Deles Amiguinho Estamos juntos Meu parceiro Já diz o ditado Parceiro É mãe Pai E olha lá Pai Mais a mãe Que vai estar sempre junto Com a pessoa Agora Parceiro Meu brother Morrer junto Sendo que Sendo que a cagada Foi sua Foi do outro Lado Lá Por que É só fotinha Ah fotinha Pegando na mão Do Pacheco Pacheco dando Elogios Negativo Aquilo ali É um teatro Por trás É um falando Mal do outro Não aguento mais É igual Na família Se na família A gente Fala mal Um do outro E é normal Falar mal Um do outro Só não é normal Ser Aquela pessoa Falsa Invejosa Nojenta Que todo mundo Quando tem Todo mundo já sabe Quem é Então isso aí Não é normal Mas fala mal Todo mundo Fala mal De todo mundo Você já parou Para pensar? A gente A gente Vira assunto Quando sai da roda Ah vou embora Você é o assunto Da mesa Meu irmão E tá tudo bem Para quem é Tem maturidade Tá tudo bem É assim que funciona A sociedade Desde que o mundo É mundo Não quer dizer Que você virou O assunto Que aquelas pessoas lá São falsas Não merecem Se você pensar assim Você vai ter que se isolar De todo mundo Porque o marido Fala mal da mulher A mulher Fala mal do marido Os pais Fala mal do filho Em algum momento Em algum momento Vai falar mal Não vai ser só Aquela coisa Linda e maravilhosa Não Principalmente Se tiver algum filho Que tem algum Ah é mais preguiçoso Outro Ele não gosta de estudar Outro Sempre Vamos estar falando mal do outro Você imagina Dentro dessa bagaceira toda Onde um Um Tá fazendo tudo isso E os outros E os outros Tá defendendo De longe Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo contigo Tamo junto Ninguém solta a mão De ninguém Calma Vai chegar Vai chegar o momento Em que os mesmo Que diz que tá junto Que ninguém solta a mão De ninguém Vão ter que julgar O cidadão lá Vai chegar o momento Vai chegar Eu acredito que vai Os mesmo Que fala Não Fulano defendeu A dona cracia Até o último suspiro Fulano foi Essencial Na defesa Da dona cracia Acredito eu Que esses Mesmos aí No final Das contas Vai estar lá Porque são 6 gigas Meus amigos São 6 gigas E vai ser Liberado Estrategicamente A última Última Que saiu Foi de 2023 De 2023 Pra cá Deve ter Muita coisa E deve ter Coisa também De 2022 Até porque Ele deve estar Liberando As informações Alternando Com o assunto Que está Batendo Hoje Os assuntos Que estão Tendo Hoje No Brasil E eu acho Que essa De 2023 Veio meio Que alternada Só pra Depois voltar Pro início Da história Pelo menos É o que Eu acredito Olha Olha TRE Multa Por propaganda Antecipada Isso aqui Isso aqui É pra dizer Que não Nós não estamos Passando pano Pra um lado Não Você vai ver A multa Vai lá 15 prata 20 prata 20 prata Que pra esses Caras 20 prata Pra nós 20 prata É muita Coisa Olha lá Olha lá O que eu falei O pagamento De uma multa De 5 prata 5 pila Aí vai lá Afim com a multa De 5 pila No cara Aí nós Não estamos Puxando Sardinha Pra um lado Aí vem Nesse cidadão Aqui Arranca As redes Social Do cara E agora Aí o partido Da Para-choque De De comunista Vai lá E apresenta Uma nova Denúncia Contra esse Aqui Aí vocês Vão ver O tamanho Da bagaceira Que pode vir Porque Esse cara Aqui Segundo As pesquisas Né Ah Mas tem que É igual O jogo Né Ah Tá 4x0 Pro time 80 minutos Do segundo tempo Não O jogo Só termina Quando acabar Mas tá 4x0 Todo mundo Entendeu Né Todo mundo Entendeu Tá 4x0 Não tem como Ele perder Até porque Os caras Do 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 outro lá Que o O PL apoia Vai tudo Pra esse aí Os pontinhos Dele Vai todos Pra esse daí Não adianta Não adianta Achar que não Vai Porque vai Ninguém Vai querer Esse aqui Cadê Cadê o cara Ninguém Vai querer Esse aqui Cadê 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 Esse Ninguém Vai querer Esse É Então Vamos lá Acredito Eu Que não Vai ter Nenhuma Reviravolta Estranha Cadê 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 Cadê